Olá, um grande abraço a você que está sempre ligado com a gente aqui no podcast sul, o canal que se dedica a falar dos times do futebol do sul do Brasil com qualidade, com espírito crítico e com coragem também, porque para passar pano tem bastante gente por aí, este não é o perfil do canal e também para dizer assim, nossa, perdeu e grande coisa, né? Também tem bastante gente por aí, se você está aqui é porque você encontra opinião forte e que pretende fazer com que os times do sul sejam cada vez mais fortes. E neste vídeo eu vou falar do Curitiba, este que é o pior Curitiba de todos os tempos, já passou por um recorde histórico negativo no começo da temporada até voltar a vencer uma partida, né? Curitiba chegou a ficar bizarros quatro meses sem nenhuma vitória e agora no Campeonato Brasileiro, repete um ciclo, já são sete derrotas consecutivas, com dois jogos muito difíceis pela frente e o que o torcedor deve estar se perguntando a essa altura é, e agora? O que é que vem pela frente? O que é que pode ser feito por este Curitiba para que essa camisa e essa torcida não sofram tanta vergonha como vem sofrendo? Roda a vinheta e a gente vai falar mais sobre isso já já. Muito bem, o Curitiba na rodada que passou sofreu uma goleada, mais uma no Campeonato Brasileiro, 5x1 para o Vasco e chegou a impressionante e vergonhosa marca de pior defesa do Campeonato com 51 gols sofridos em 23 jogos. Por pouco, né? A média não chega a três por jogo, né? Tinha que ser 69 gols, chega a 51, é mais de dois por jogo e não há equipe no mundo que tome dois gols por jogo e tenha uma campanha positiva, não é possível. O Curitiba com seus 14 pontos, a 11 do Bahia, rival direto e que chegou a Curitiba a duas rodadas, né? Na anterior, para fazer 4x2 dentro do Couto Pereira, já vê ali 11 pontos de distância. Se você me perguntar matematicamente se é possível escapar, sim, possível é, né? Mas daí a você acreditar que uma equipe que na temporada tem desempenho horroroso, né? Horroroso desempenho do Curitiba, eu sou obrigado a te dizer que não dá para escapar, né? É disparado o pior time do campeonato, é o time que menos oferece reação, é um time que quando você para para assistir o jogo, você sabe que o adversário vai vencer. E o que resta até o fim do ano, né? Além de cumprir tabela. Bom, primeiro, serão dois jogos dificílimos na sequência, um jogo atrasado contra o São Paulo, São Paulo que pode já ser o campeão da Copa do Brasil ou não, seja lá como for, nunca é fácil jogar com o São Paulo no Morumbi, talvez até se for o campeão seja um pouco melhor, porque a rapaziada pode estar de ressaca. Se tiver perdido o título, aí o São Paulo terá que redobrar esforços também no Campeonato Brasileiro, não acredito que vá cair, né? Tem muito time pior, incluindo o próprio Curitiba, mas se torna um jogo sempre complicado. E depois, para refrescar, um clássico no Couto Pereira, que passa a ser o campeonato do coxa, né? Pelo menos para tentar dar alguma alegria para a torcida, ganhar do Atlético na rivalidade é sempre algo positivo, não vai mudar muito a situação do campeonato. Ah, mas você está muito desesperançoso. São as atuações, é uma sequência de jogos, o Curitiba tem, neste Campeonato Brasileiro, três vitórias em 23 jogos, né? Então, para você somar, eu acho que esse ano 41 pontos, 14, 7, 21, 27 pontos, de nove, nove vitórias nos 15 que restam, é bastante otimista você imaginar que esta equipe que aí está, consiga. Mas, enfim, eu acho que a equipe aí está e pouco pode ser feito em relação a isso, só que existem algumas cobranças que precisam serem feitas. E aí vem, talvez, o principal recado, a principal crítica deste vídeo aqui. Existe uma ilusão no futebol brasileiro de que as SAFs, elas vão pegar qualquer clube e transformá-lo numa grande potência, né? Um entendimento mais modesto poderia compreender de que muitas SAFs apenas impedem algumas equipes de fecharem as portas. Tamanha a crise em que elas se enfiaram. Talvez esse tenha sido o caso lá atrás do Cruzeiro, né? O Cruzeiro se enfiou na Série B do Campeonato Brasileiro, com todo o seu tamanho, uma das grandes equipes, uma das grandes torcidas do futebol brasileiro, se enfiou e ficou três anos na Série B e a SAF deu uma organizada, está pagando contas, né? E subiu com um time modesto brigando para não cair, acredito até que não vá cair, né? O Vasco, que surrou o Curitiba neste jogo de São Januário, tinha uma outra pretensão que não se cumpriu, mas, vejam vocês, a SAF, de uma empresa mais estruturada, que tem outros clubes no mundo, a 777 Partners, ela precisou buscar reforços e buscou, né? Verrete, que é um grande atacante, Medel, que é um ótimo zagueiro, volante zagueiro, joga ali atrás, né? Está fechando. E outros nomes todos aí que o Vasco passou a apresentar neste momento de reação no campeonato. E o técnico Ramon Dias, que é um bom técnico. Então, esta SAF, por exemplo, ela interveio no Vasco, no momento de crise, a ponto de dar expectativa de salvação. E tudo indica que o Vasco, de todas as equipes que estão lá embaixo, é a quem vive o melhor momento, né? Incluindo aí a América, Santos, Bahia, talvez o Goiás, e outros três clubes que, se não se espertarem aí, podem até ter algum tipo de surpresa, embora eu não acredite, Corinthians, Inter e o São Paulo, de quem eu já falei, né? Não acredito que vão passar esse risco. O Coritiba eu tirei, porque realmente nada inspira confiança nesse time do Coritiba. E quem montou este eletro? Quem vendeu ilusões para a torcida? Eu me sinto muito à vontade para falar nesse tema aqui, porque simplesmente, em nenhum momento, embora acredite que a SAF seja um bom caminho para o Coxa, dada a circunstância anterior, né? O Coritiba com dificuldades administrativas, não dava sequência no plano de trabalho, nunca trocava as administrações, entrava um grupo com uma ideia, durava quatro anos, se não tinha sucesso em campo, já se trocava de novo, e sucesso em campo é algo muito relativo, e relativizado pelo sucesso do Atlético, né? Então, você olha para o seu vizinho, que historicamente sempre teve o mesmo tamanho, e vê ele alçar voos mais altos e fala, poxa, o que está acontecendo com a gente? A gente precisa mudar, e isso não aconteceu. Então, a SAF chega para organizar, mas é uma SAF conduzida por investidores que viram no modelo da SAF brasileira a chance de tentar fazer dinheiro no futebol, cooptando novos investidores para colocarem dinheiro no clube, e, a partir daí, experimentando com uma grande camisa, uma grande história, uma cidade muito bem posicionada, ver se, de repente, conseguem fazer sucesso. não estão conseguindo, por algumas razões. O nome mais conhecido, do Roberto Justus, ele tem até sofrido algum tipo de, não vou dizer perseguição, mas de críticas, né? Nas redes sociais dele. É um São Paulino notório, feliz, que está com o desempenho do time, e está pondo algum dinheiro no Curitiba como investidor. Ele não é o dono. O dono é uma empresa chamada Tricorp, que tem participação dele, mas que tem outros acionistas também. Ele é apenas o rosto mais conhecido. A preocupação dele com o Curitiba é financeira. Ele toma uma decisão com o capital que tem, investe. Aquele investimento, bom gestor que é, está dentro de uma margem de risco que ele pode ter. Ele não está apostando ali a vida dele, a decepção dele, o patrimônio dele. Ele está apostando um dinheiro que ele entende que pode vir a ser rentável, e, se não for, vai ter que administrar essa perda. Então, este modelo, que é experimental no Curitiba, ele conta com pessoas que foram, de alguma forma, buscar no mercado nomes para fazer o futebol do coxa acontecer. E ninguém me tira da cabeça, não é um fato concreto, mas é algo muito que está na cara das pessoas, de que, embora a SAF do Curitiba não tivesse sido votada até então, no fim do ano, já estavam trabalhando no coxa. Por quê? Porque você tem uma venda quase pronta, uma diretoria que está conduzindo essas discussões para aprovar a venda e fazer com que o torcedor tenha esperanças de que isso melhore o clube. Eu não acho que ninguém fez nada com má intenção, mas fez muito de afogadilho para poder fazer essa passagem logo do rito, antes que chegasse um outro grupo, talvez politicamente interessado. quantas propostas foram expostas? E mesmo a proposta exposta, o Conselho olhou aquilo lá e falou assim, hum, parece bom, está sendo cumprido a risca. O fato é que a Triporp acreditou em dois profissionais, o Carlos Amodeu, que estava no Grêmio, que a torcida do Grêmio não é fã do trabalho dele, e o Arthur Moraes, ex-goleiro do próprio coxa, esse como o cara ali das contratações. E os dois estão se provando um fiasco no comando do Curitiba. As últimas contratações, todas elas muito chamativas, por serem de europeus, principalmente três delas, o Slimane, que talvez seja a melhor de todas, um bom atacante, o Samares, que estava pensando em se aposentar, estava pré-aposentado já, e o Recé, que também há muito tempo não aparecia, um argelino, um grego e um espanhol, elas soam mais contratações de ele e fute do que soluções. Por quê? Os três não são craques excepcionais. Não são. Não são jogadores que chegam em qualquer clube do mundo e mudam o patamar. E eu disse isso aqui, não muda o patamar do Curitiba, mas reposiciona um pouco na expectativa, precisamos vê-los em campo. Contratação boa, me parece, foi o colombiano Sebastião Gomes, mais um estrangeiro, buscando essas alternativas. Então, de novo, o Curitiba trabalha para que essa torcida tenha a impressão de que as coisas estão sendo feitas, mas com que critério? Todos os jogadores que eu citei, esses três europeus, eles têm mais de 30 anos, eles não têm poder de revenda. Como será uma Série B do Campeonato Brasileiro com eles? Eles farão a diferença? Eles foram contratados para salvar o time ou para jogar a Série B? Como é que vão ficar para o ano que vem? Vão ficar para o ano que vem? Que tipo de dividendos trará o Curitiba? E aí eu quero parar e fazer você pensar. Pensa comigo. Nós, no Brasil, estamos acostumados com um modelo de clube em que o clube é orgânico, ele é da comunidade, e quando a comunidade está insatisfeita, as pessoas que ali estão envolvidas, elas se mobilizam, elas trocam a diretoria, elas fazem críticas, às vezes passam dos limites, lembrando que isso aqui é entretenimento, é esporte, tem que ser sadio, mas existe uma paixão envolvida, as pessoas passam dos limites nas cobranças, muitas vezes, mas, como aquilo pertence à comunidade, a comunidade lambe as próprias feridas e se refaz. Hoje, o Curitiba não deve satisfações a nenhum dos seus torcedores. Entendam bem, o Curitiba tem um dono, ou um grupo de donos, que atende pelo nome de Tricorp, e eles é que devem estar, com certeza, insatisfeitos com o rendimento, mas não precisam se justificar, porque é um clube de donos. E esse choque, este modelo SAF, com o qual nós não estamos acostumados, ele não segue o modelo antigo, a ponto de você fazer protestos à frente do estádio, ou o que quer que seja, e a diretoria se sentir politicamente pressionada e fazer as trocas. Não, se comercialmente, e a gente pode não estar entendendo isso, o modelo está satisfatório, ele vai prosseguir, porque os donos entendem que, comercialmente, ele pode dar a eles os dividendos que eles pretendem ter. Por evidente, que todo investidor quer que seu clube tenha sucesso, porque, principalmente, é o sucesso em campo que vai trazer mais receita, vai permitir que se vendam jogadores, que se arrecade dinheiro, com bilheteria, com uma série de coisas. Isso não resta dúvida. Ninguém quer o fracasso do time. Mas, muitas vezes, existe uma dose de investimento a ser feita, existe um plano de trabalho a ser feito, e o torcedor fica ali à espera de melhores resultados, iludido de que, por alguma razão, o investidor vai aportar milhões e vai transformar o clube numa máquina. Isso não vai acontecer. Nós vivemos uma nova realidade. O mais importante para o Coxa Branca é que a SAF honre as dívidas, pague as dívidas, faça os aportes contratados ali, já que esses caras tomaram conta do clube e são donos do clube hoje. Eles precisam honrar esse contrato. Agora, em termos de futebol, é um desastre a gestão da SAF. Nós já estamos com nove meses de 2023. Oficialmente, é a partir da ruptura do Zago que o Curitiba tem essa gestão. Mas, extraoficialmente, se a gente olhar os movimentos, você percebe que, no mínimo, estavam palpitando bastante nisso e não há ambiente. O futuro, meus amigos, ele é de Série B. E aí, a gente precisa ver como essa gestão vai ser feita. Mas é importante a comunidade saber que ela assinou embaixo de uma venda e que agora, eu falei várias vezes aqui, Figueirense era um exemplo interessante para aprender, péssimo no que aconteceu, mas agora, essa cobrança, ela vai demorar a surtir efeito porque precisa doer no bolso do dono. No bolso do dono para ele tomar alguma atitude. E tomar atitude já é pensar em 2024. Se você gostou do que ouviu, compartilhe o vídeo, deixe o like, deixe o comentário, use o botão Valeu que está aqui embaixo para colaborar com este projeto e também, claro, o Pix que está na tela. É para você fazer um Pix para a conta do Podcast Sul que está no nome do Napoleão, o meu nome. E aí, a partir disso, você pode se tornar um colaborador deste projeto que pretende falar sempre com essa franqueza, olho no olho, sobre os times do Sul do Brasil. Um grande abraço e obrigado a todos que estiveram comigo até aqui.